Olá, boa noite pra você. O assassinato de três pessoas que moravam na rua em Marechal Floriano. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pela polícia e podem ajudar nas investigações. Uma das vítimas era um agricultor de Santa Maria de Getibá que foi viver nas ruas por causa do vício em bebida alcoólica. Johnilson Rez é um dos três moradores em situação de rua que foi morto em Marechal Floriano. O irmão dele fez o reconhecimento do corpo no início da tarde no DML de Vitória. Ao vivo para o TN, Edson explicou que a vítima vivia cerca de oito meses na rua. Ele era, trabalhava na roça, lavrador. Morava com a minha mãe, tudo. Minha mãe deu casa pra ele morar. O meu padrasto arrumou o trabalho pra ele, só que ele abandonou tudo. Bebia, né? Preferiu essa vida de andariro, né? Morava debaixo da ponte lá. A família ainda está muito abalada e sem entender o que motivou o crime. Minha mãe tá bastante abalada, meus irmãos também. É muito triste, né, saber dar notícia assim. Não dê jeito pra ninguém. A Polícia Civil já tem as imagens de vídeo monitoramento que podem ajudar a elucidar esse crime. A princípio, a linha de investigação aponta que esse triplo homicídio foi cometido por vingança. As três vítimas foram mortas com tiros na cabeça. Os corpos foram encontrados enrolados em cobertores, embaixo da ponte onde viviam, sob o rio Jucu, no centro de Marechal Floriano. Além de John Wilson, as outras vítimas seriam uma mulher e um homem. Eu praticamente não durmo. Eu passo a noite toda acordado, só vigiando, né? Aí eu durmo mais ou menos de manhã um pouquinho, mas aí a gente fica assim, um vigiando o outro, entendeu? Por medo. Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande classificou o crime como uma barbárie, provocada pela crueldade de uma pessoa e ressaltou que a polícia vai encontrar quem cometeu os assassinatos. Olha, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Uma criança ficou com a cabeça presa entre a parede e o alambrado de uma escola em Vitória. O momento do resgate foi filmado pelos bombeiros. Foi preciso quebrar o reboco da parede para retirar a cabeça da criança. O menino teve a cabeça protegida e em poucos minutos foi retirada do local. Depois dessa travessura que aconteceu na hora do recreio, ainda parou para tirar foto com os militares. Essa escola municipal fica no bairro Santa Marta. Apesar do susto, o menino não sofreu lesões e foi entregue à mãe, que estava ali na escola no momento desse acidente, né, quando o bombeiro estava ali. Segundo a escola, como a mãe viu que o filho estava bem, ele acabou ficando para assistir as outras aulas do dia. Que desespero, né? Ainda bem que está tudo bem. Olha, a polícia desvendou um esquema de envio de drogas do Mato Grosso do Sul para Guarapari. As investigações começaram com a prisão de Kelton Alexandre em maio deste ano. No carro em que ele estava, a polícia encontrou 50 quilos de cocaína escondido no teto do carro. Segundo a polícia, o entorpecente era enviado por Leandro Franca, que morreu de covid. Um outro suspeito, identificado como Paulo Sérgio, também foi preso. Ele já havia sido detido por não pagar a pensão alimentícia e agora vai responder por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, por determinação da Justiça de Guarapari. O delegado responsável pela investigação explicou como era a estratégia adotada pelo grupo para não ser pego. Vamos ver. Paulo iniciou a viagem no dia anterior, dirigindo-se de Campo Grande até o interior de São Paulo. e o Kelton iniciou a viagem dele já no dia seguinte e ambos se encontraram na cidade de Capitólio, Minas Gerais. E a partir de Capitólio, eles seguiram praticamente juntos até aqui. Eles tomaram vários cuidados, dentre os quais a não presença em um mesmo posto de combustível, eles não frequentaram os mesmos restaurantes, mas saíram do mesmo hotel exatamente à mesma hora. E mesmo alternando-se em posições, ora uma na frente, ora outro, eles acabaram viabilizando com absoluta segurança a conclusão de que um escoltava o outro. Uma professora teve o carro roubado na porta de uma escola em Vitória. A professora desce do veículo e segue em direção à unidade de ensino. É nesse momento que o homem de moletom escuro corre para abordar a vítima. O suspeito está armado. As imagens não mostram, mas ele rende a professora, pega a chave e foge levando o carro. Esse assalto aconteceu hoje no bairro Maruípe. A polícia fez buscas na região, mas infelizmente o suspeito não foi preso. Na serra, bandidos roubaram um carro em um supermercado. E o veículo foi encontrado pela polícia antes mesmo da vítima fazer o BO. As imagens mostram a Polícia Rodoviária Federal revistando uma caminhonete. Eles suspeitaram do veículo, porque ele estava parado na pista lateral da BR-101 na serra. Dentro do veículo não havia ninguém. Em seguida, eles conseguiram fazer contato com o proprietário e constatar o roubo. O dono do carro, identificado como Mauro Barbosa, de 46 anos, estava fazendo compras neste supermercado por volta das 7 horas da noite. Ele estacionou o carro aqui na rua. Mas quando voltou, já estava indo embora para casa, não encontrou o veículo onde ele havia deixado. Mas antes mesmo de chegar na delegacia para registrar o roubo, ele recebeu a notícia de que o carro havia sido encontrado pela PRF. Mas não nas condições que ele tinha deixado. O retrovisor interno do carro estava quebrado. Levaram dinheiro, documentos e até o macaco do carro. Agora a gente fala de vacinação contra o coronavírus. Quem tem mais de 18 anos vai receber a dose de reforço a partir da próxima sexta-feira. Mas só vai poder ser imunizado quem recebeu a segunda dose há mais de cinco meses. A dose de reforço para o público acima de 18 anos começa a ser aplicada a partir desta sexta-feira em todo o estado. Sexta-feira, as unidades de saúde, os municípios, já estão preparados para poder receber as pessoas e fazer ali as doses necessárias. A decisão do Ministério da Saúde em ampliar essa dose foi considerada acertada pelo governo do estado. Nós precisamos reconhecer que foi acertada a decisão do Ministério da Saúde de iniciar a vacinação do reforço da população idosa. No entanto, o esquema de dose de reforço com seis meses e depois com cinco meses ele se demonstra inadequado para poder responder ao estímulo necessário no sistema imune dos idosos. Dessa maneira, uma dose de reforço representa para essa população uma possibilidade de melhorar o desempenho desses imunizantes para o resultado do controle da internação de cada paciente grave e também dos óbitos. Além disso, o tempo para tomar a dose de reforço no público que tem mais de 60 anos diminuiu. Agora é 90 dias após a D2. Essa redução é baseada nos indicadores de internação e também óbitos por Covid-19 aqui no estado. Em média, os óbitos que forrem na população idosa vacinada com duas doses acontecem em 90 dias a aplicação da segunda dose. Dessa maneira, antecipando o reforço para 90 dias, nós poderíamos ter um resultado de vida real aonde esse comportamento pode ser reduzido ainda mais. Outra mudança que chamou a atenção de todos foi a segunda dose e o reforço da Janssen. Aqui no Espírito Santo ainda não há previsão de quando essa aplicação começa. O Espírito Santo recebe cerca de 2% da vacina distribuída para o Brasil. Então aguardamos aí a definição do Ministério da quantidade de doses a serem encaminhadas. Já que a gente está falando de vacina, um dado preocupante. Aqui no Espírito Santo, cerca de 150 mil pessoas não tomaram nenhuma dose, nem a primeira, nem a segunda, muito menos dose de reforço. Só que isso pode mudar. A partir desse sábado, dia 20 de novembro, acontece o dia D de vacinação para combater a Covid-19. Sábado, por recomendação do Ministério, teremos um dia nacional de vacinação contra a Covid-19. Então as pessoas já ficam alertadas, os municípios já se preparam para fazer essa atividade. As vacinas salvam, são seguras, são eficazes e estão disponíveis para todo o povo de Capixaba. Bom, vamos então atualizar o painel vacina. Até hoje, mais de 3 milhões e 154 mil pessoas receberam a primeira dose, mais de 2 milhões e 423 mil também receberam a segunda e mais de 415 mil receberam a dose de reforço. Nas últimas 24 horas, 16 pessoas perderam a vida para a doença. No total, até hoje, foram 13 mil e 81 óbitos, mais de 614 mil tiveram contato com o coronavírus e mais de 592 mil pessoas se recuperaram da doença. A seguir começa o pagamento do Auxílio Brasil que substitui o Bolsa Família. Os detalhes, já já. Começou a ser pago hoje o novo benefício do governo federal. O Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família. Quem está com o cadastro do Cade Único em Dia e já recebeu o Bolsa Família vai migrar direto, viu? Quem não está, deve procurar o CRAS o quanto antes. Seu Ademir está ansioso para botar o dinheiro no bolso. Já recebia o Bolsa Família, está no Cade Único e agora é só esperar o pagamento. Esse auxílio que já terminou eu ajudou bastante, mas agora, infelizmente, tem que botar o Bolsa Família, né? E eu, normalmente, eu pego só, era 90 reais, né? Agora foi para 107. Tô esperando que vai aumentar um pouquinho para frente, né? Vila Velha tem quase 44 mil e 500 pessoas beneficiadas pelo antigo Bolsa Família. 41 mil estão inseridas no Cadastro Único, sendo apenas 26 mil 229 famílias que estão com o cadastro atualizado. Essas já vão entrar direto no calendário de pagamento. As famílias que já eram inseridas no Cade Único, contempladas com o Bolsa Família, a migração foi automática. Então, é até por uma questão de tranquilizar as famílias, não é um momento de procurar, de correr para os CRAS, procurando estar sendo inserido a atualização dos dados. Aqui em Vitória, existem cerca de 10 mil famílias que estão com o cadastro desatualizado. Quer dizer, são pessoas que poderiam estar sendo beneficiadas por programas sociais, mas que, por causa desse descuido, estão fora dos programas. Incluindo esse novo programa, né? E se for o caso de você querer validar os seus dados, o governo leva cerca de três meses para te incluir no benefício. Alguém nasceu, alguém se casou e mudou de casa, porventura, se alguém faleceu, conseguiu trabalho, tudo isso precisa ser comunicado e esse cadastro precisa ser atualizado. Quanto mais atualizado, melhor é essa base. Lembrando que o Cadastro Único, ele é uma forma de acesso a outras políticas sociais. E nesse momento, é muito importante lembrar que famílias que estejam em vulnerabilidade devem procurar o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, para fazer o agendamento, atualizar seus cadastros. Lembrando que estamos obedecendo o cronograma de pagamento ofertado pelo governo federal, que o pagamento seria a partir de 17 de novembro, ou seja, a partir de hoje já começa esse cronograma de pagamento, conforme já estava pactuado anteriormente para quem era contemplado com Bolsa Família. No Espírito Santo, o benefício vai atender mais de 200 mil famílias. Para o cadastro ser atualizado, o morador deve procurar o CRAS do município onde mora. A chuva deu uma trégua, mas agora apareceram uns buracos na pista. Amigos do TN enviaram vários vídeos e a nossa equipe percorreu ruas do município da Serra e ouviu muita reclamação, viu? Mostram os transtornos após as chuvas, vividos por moradores e motoristas em vários pontos do estado. Os vídeos mostram uma situação neste trecho da rodovia S, que liga Linhares à Colatina. Não tem ninguém aí que pode tirar para fazer uma visitinha, esperar um carro passar para outro ir. Em Jacaraípe, o motociclista ficou indignado após perder as duas rodas da moto ao passar por esse buraco. Isso é um tremendo buraco enorme. Foram duas rodas quebradas. Em pouco de menos de um minuto, já havia uns quatro ou cinco carros que também bateu em grande excesso de velocidade. A lama, a caminho da escola em Valparaíso, na Serra. Estamos aí mais um dia mostrando a lama e o esgoto, jogando essa água na gente, onde as crianças que estão indo para a escola. Ainda na Serra, no Civite 2, na rotatória do O, tem vários desvios e por causa da obra, os buracos provocados pelas chuvas. Uma via de fluxo pesado. Os motoristas pedem melhorias e mais sinalização. Tudo que está aí, gente, olha só a vergonha. Lá do lado de lá, quando não tinha essa obra do O, ficavam dois carros de polícia ali todos os dias. Aqui agora, com esse transtorno aqui, estamos aí sofrendo esse vírus aí. Não está asfaltado e a rua com terra, ela causa muitos buracos. Esses buracos são prejudiciais, tanto para os motoristas, como para os carros, como pelo atraso. O atraso das pessoas que estão indo trabalhando. E para tentar amenizar a situação, nós percebemos que a empresa responsável pela obra jogou na pista pó de brita e também fez uma valeta aqui ao lado para escoar a água da chuva. Mas não tem jeito. Quando chove, o problema continua. E para quem se perde e não consegue estacionar próximo ao endereço, o jeito é seguir a pé. É, estou querendo chegar à escola do SESI e não consigo chegar. Já fui, já rodei, rodei. Agora deixei meu carro, acho que está a mais de um quilômetro de distância. Estou procurando a pé agora. Falta sinalização? Falta sinalização. Eu vi alguém fazendo um sinal ali, mas não dá para entender o que ele quer dizer. Pelo menos a chuva deu uma trégua. Mas, independente da previsão, os buracos continuam no caminho e causando prejuízos. Olha, a Prefeitura da Serra disse que a operação tapa buracos está em andamento e com o tempo firme os serviços vão continuar ao longo dessa semana. Sobre a sinalização, disse que o local está sinalizado e que o Departamento de Operações de Trânsito atua diariamente na região. Espírito Santo bate recorde de abertura de empresas. A pandemia fez muita gente empreender. Os detalhes, já, já. O Espírito Santo registrou um recorde de abertura de empresas no mês passado. Foram 1.626 novos negócios. Na maioria dos casos, muita gente que perdeu emprego na pandemia e acabou empreendendo. Caio tem 30 anos. Ele trabalhava como supervisor de atendimento ao público, mas pediu demissão. E há quatro meses, resolveu empreender. Eu tive um estalo quando um primo me perguntou onde comprar e o que comprar para fazer um churrasco. E decidi montar, então, um negócio que eu já gostava há muito tempo. Caio não está sozinho. Segundo a Junta Comercial, 2021 bateu recorde de abertura de empresas nos últimos dez anos. No último mês, foram inaugurados 1.626 novos negócios no Estado. Foi o segundo mês com mais empresas abertas, perdendo apenas para julho de 2019, quando 1.638 pessoas abriram o próprio negócio. E esse aumento no número de novas empresas no Espírito Santo também pode ser um reflexo do número de demissões que aconteceram durante a pandemia. E entre os segmentos mais procurados estão a área da saúde e a alimentação. A novidade que nós tivemos aqui realmente não é o comércio atacado, não é nada. Isso está aqui presente, foi forte, mas é realmente uma presença maior de empresas voltadas para a área da saúde. Hoje, o Espírito Santo tem mais de 200 mil empresas. E a agilidade na abertura do novo negócio contribui para a realização do sonho. Nós acreditamos que isso realmente tem, entre outras motivações que o Estado oferece, porque é um Estado organizado economicamente, tem uma boa gestão política, é um Estado que coordena bem o diálogo. Isso, sem dúvida, que soma na necessidade do empreendedor. E a nós, da Junta, cabe ser um instrumento, um arranjo junto com a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Bombeiro, IEMA, Anvisa, de facilitação no registro desses negócios. Para a Renata Braga, analista do SEBRAE, no Espírito Santo, no início do negócio é importante investir menos e pesquisar mais. Para quem deseja empreender, a primeira coisa a ser feita é um bom planejamento, mas um planejamento muito embasado em pesquisa. Você precisa identificar qual é a atividade que mais se relaciona com o seu jeito de ser, com a sua personalidade. Isso vai facilitar muito o processo para você lá na frente. Uma outra coisa muito importante é passar pelo processo de validação. Procure fazer testes, procure avaliar esses testes, receber feedbacks de pessoas a respeito do seu produto, a respeito do seu serviço, investindo pouco, fazendo mesmo um processo de teste, de avaliação, para ver qual é a melhor forma de você iniciar, de fato, o seu negócio. Tá aí, boas dicas. Para mais informações sobre a abertura de empresas, você pode acessar o site da Junta Comercial. O site está aqui na telinha para você. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Olha só, lembrando que o tempo vai continuar frio, com chuva aqui no Espírito Santo. E sexta-feira chega uma frente fria. Se prepara, tá? Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.